Fala assim, vai ter raciocínio em seu casamento, eu falo é, já foi profetizando e foi acontecendo E eu vou fazer aqui também, com muito carinho aqui, que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês Sejam muito felizes, muita saúde, muita felicidade, muito sucesso, muitas conquistas Eu vou cantar mais ou menos assim, vem aqui Esse é novo, esse é novo, esse é novo, esse é novo Natural Desce o tapo, faz marido, salvado, já sempre a noite foi especial Hoje sou ruso, não precisa falar nada, mas danço muito numa noite legal E a presidência do poder abrir, na tia, que serão riria, vai passando, exalando o rir, que ela vai passando E a presidência do poder abrir, na tia, que ela vai passar o rir, 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 que ela E não é mentir Desce o cara Com essa missa parada Descubra a noite Com esse peito na aula O que todo mundo Desapada Descubra o mundo Legal Descubra o poder Abrir Descubra Descubra Exala o perfume Não viva Nossa senhora O que todo mundo Dessa luta Para de toda Descubra 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 O que é isso? O que é isso?